Vamos gritar mais uma vez! Portugal é campeão da Europa de Futebol! Quatro anos passaram desde a grande conquista. Na FTP ligámos a seleção ao mundo. Fizemos centenas de reportagens, dezenas de entrevistas aos protagonistas do campeonato da Europa. Andámos sempre junto da seleção e com a nossa missão junto dos portugueses. Vibrámos, chorámos, rimos e cantámos. Foi há quatro anos. Os campeões da Europa recordam na RTP o melhor momento da história do futebol português. Esta quinta-feira, no Linha da Frente.